Vamos lá ver se o pessoal mantém a forma. Oi, 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 oi. Então não vai por aí fora, para onde é que tu vai? Olha, agora vai correr já. Não, não vai. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, aguenta. Aguenta aí. Deve sorte ali, eu disse que era curto. Isto é para dar umas medidas. É para dar umas medidas a isto. Eu disse que era curto. Perna. Este é o salto que ele tem medo, não é? Bora, perna. Isso, boa. E aí, oi, 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 oi. É oi, 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 oi. Obrigado.